Olha, deixa eu fazer uma correção aqui. Naquela reportagem sobre a falta de segunda dose, a gente disse que em 14 estados há cidades com problemas. E citamos Cuiabá, mas na verdade a cidade com atraso na vacinação lá em Mato Grosso é Rondonópolis. Cuiabá está aplicando a segunda dose porque previu que poderia faltar e aí optou por guardar.